Maria, hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo para o nosso canal. Então a gente está aqui com dois pontos muito lindos. Uma rosa e outra rosa. A rosa é linda. E a rosa é uma rosa. 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 Se você, se você, se você, se você, se você, se você ganhou, tá legal, gente? Bora! Vou fazer um monstro! Monstro! Eu aposto que o monstro vai e vai e vai e vai e vai. Já se faz é monstro... Vamos fazer um zumbi! Zumbi já é monstro... Zumbi já é monstro... Zumbi já é monstro... Eu vou fazer de novo! Não, se deixou meu pecado aí... É monstro! Vou fazer a cabeça! Não, não tenho a luz aqui! Vou fazer a cabeça! Ah! Vou ser um monstro de zumbi! É qualquer monstro! e a cabeça é e é e aí e você vai ser mais como vai ser mais um tom e não vamos pessoal O meu, o meu, ficou lindo, ficou lindo, vou fazer os ombros, sem a barriga, e com um negócio assim, parece um negócio, negócio assim, não, eu já sei com o negócio, e teve um pouco de cabeça, e fazer aquele com three cabeças, Gente sabe que mostrou ele está falando? É só mostrado de Minecraft! 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 Não, eu ia fazer outro moço, mas eu não quero estar com esse vídeo. Gente, olha o olho do meu. Gente, olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Não parece nada. Você vai ver. Gente, eu não vou estar muito aqui hoje. Eu não vou estar muito ainda porque eu não fiz a boca. Ai, que monte. Um carro. Um carro.